Olá pessoal, esse é o Spartini Dark. Bem vindos a Black Desert. Hoje eu já experimentei aqui os fados, não gostei. É uma zona em que eu tenho 160 AP, eu tenho 162 agora de AP. Na altura acho que tinha menos, tinha tipo 159 mas era assim. E não estava a dar o XP que eu queria por hora, estava a me dar a volta ali dos 4% por hora. E então agora vou experimentar aqui os Ronaros, que aparentemente ou segundo consta são bastante mais fortes do que aqueles meninos lá em cima. E dá-nos a oportunidade também de nos sair aqui um anel Roná. Antes de sair aqui um anel que é os Forest Ronaros Ring. Que teoricamente, e segundo o que temos aqui, poderá ser melhor do que os Crescent Rings. Nós temos 11 AP, os Crescent tem 14 AP diretos. Têm apenas 2 de Accuracy. Estes temos 11, 8 de Accuracy que é muito bom. E depois temos então aqui 3 DP e 3 Damage Reduction. Portanto, em princípio, este anel Z será melhor, para além de ser bastante mais barato. Também não há assim tantos no mercado, há muito pouco vendidos. Mas teoricamente será melhor do que os Crescent. E poderá ser uma excelente opção. Agora, estes maninos estão aqui à minha frente. E só com 162 eu não sei se vou conseguir aqui numa hora tirar o potencial que eles certamente me poderão dar. Talvez perto dos 200, digamos assim, será melhor vir para aqui farmar. Apesar de que eu, para além dos 162, tenho aqui a minha Xarca com Aiden. Isto já não preciso, isto já não preciso. Tenho aqui mais 5 AP, digamos escondidos, né? Depois a Kuton também tem mais 3, portanto mais 3 dá 6, mais 5, mais 5. Portanto temos aqui logo mais 16 AP, mais 5 AP na Xarca. Temos aqui mais 21 AP e já é, acho que já é uma grande ajuda. Já estamos ali quase perto dos 200. Eu ainda vou ativar aqui alguns buffs. Temos o Seren Day 1000 que dá-me algo mais 5 AP. Que é bastante bom. E o outro que eu tenho ativo é... Ah, é este. Que me dará e vejo, gente, que para estes Cascadeiro eu vou precisar. Que eles batem forte. Que eles batem forte. Mas pronto, vamos ver. Eu vou fazer aqui na meia hora. Vou ativar os buffs do costume para aproveitar aqui. Os 60 minutos de experiência. E aqui uma cola de Darkbeard. E vou até... Oh, carasias. Agora ficas aí. Hummm... Para ativar ali um 10 beba, cabrão. A ver se conseguimos sacar aqui um bom XP. Não sei se vai ser possível. Mas vamos ver. Ora, bora lá. É isso. A ver se... Música.. Música.. Tchau, tchau. Bem pessoal, acabámos então aqui a nossa hora de farm nos Ronaros. Como eu tinha dito ao início, eu tenho pouco AP para esta área, muito pouco. Eu tenho 162, o que não deu para fazer grande coisa. Nós conseguimos, para já em termos de XP, conseguimos ali à volta quase 3 XP, quase 3%. Tínhamos 74, 100 e qualquer coisa, portanto ali quase 3% de XP numa hora. Conseguimos, em termos de drop, ainda foi assim a melhorzita, a coisa melhor que tivemos. Tivemos aqui quase 4 milhões praticamente de drop que vamos vender. Tivemos uma Black Stone, nada de especial. E depois tivemos aqui a sorte, aqui antes também aqui em Earth Spirit Stone Fragment. O que vai ser muito bom para usar mais tarde, se quisermos converter ali em Pure Forest Breed. Depois tivemos, que é isto aqui, tivemos a sorte que caiu-nos aqui duas peças muito boas. Tivemos o tal anel que eu tinha falado ao início, que possivelmente, totalmente segundo a meu ver, será o melhor anel do jogo. E temos aqui um Pure Forest Breed, que serve para fazer, tentar aqui as tentativas do T9. Eu ainda não tenho, ainda só tenho um T8, portanto estou a guardar todos estes materiais, são cerca de 3 materiais que podemos usar para as tentativas de evolução no armazém. E ainda vai demorar, ainda vai demorar para conseguir o T9, é complicado. Eu tenho no meu cavalinho, eu tenho, nós precisamos para conseguir evoluir para um T9, precisamos que este bonequinho aqui passe a Corsair e então fica, acho que fica dourado, fica ali dourado. E precisamos ali daquelas kills, no meu caso no T8, precisamos ali daquelas kills todas. Eu só não tenho o S Instant Acceleration e o S Side Moves e o S Side Moves. O resto tem tudo, o Drift, o Sprint, isso tenho, tenho o Instant Acceleration, tenho o Charge, S Kick, X4 Chop, não me interessa. Mas pronto, falta-me apenas sair, ainda tenho alguns níveis para evoluir, até chegar ali aos 30. Mas precisava que me saísse o Side Moves, S Instant Acceleration e S Side Moves. Não sei como é que eles dizem, Side Moves, é, Side Moves, ok, coisa assim. Que eu ainda não tenho. A meio do grind também tivemos aqui a nossa Jmooscan, que foram a zeros. Portanto, eu estava a farmar com 216 e não é nada fácil. Eu estimo que para estar aqui nesta zona, para estar a farmar aqui nos Ronaros, possivelmente temos que ter para cima de 200 AP, 200, 210 AP. Com uma Kutum, por exemplo, a Kutum danos 36, 36, não é? 34, danos 34 de extra damage to monsters. Portanto, com uma Kutum e com apenas 200 AP, será fácil de matar aqueles mobs. Mas, com o que eu tenho agora, é bastante complicado. E DP, 250, 260, já se aguenta bem os hits. Eu tinha, com isto reparado, tinha mais quantos? Mais 67, portanto 280. Mais que menos coisa. Portanto, com esse tipo de DP já conseguia me safar bastante bem. E pronto, foi aqui a nossa voltinha por Cama Silvia 2. Já experimentámos um pouco aqueles mais recomendados. Seria cá em cima os Fados e agora aqui os Romanos. Eu não vou tentar, este aqui eu não vou sequer experimentar, isto não vale a pena. Também não vou fazer cá em baixo, a não ser que faça com Party. Não vou fazer sozinho, porque é impossível, não é? Não dá. Era para ser massacrado. E depois temos estas zonas aqui, também o Hollow Forest. E toda esta zona dos Machumes. Que é do Cama Silvia 1. E que também é bom para farm. Também é bom, mas pronto. Eu acho que isto é um pouco parecido com os Centauros, em Valência. Então não é assim nada para ir além. Tendo em conta só, se tirarmos de parte só o Anel e aquilo que nos dá, talvez não seja assim muito bom para... Ih, tanta grita. Talvez não seja assim muito bom para farm. Mas pronto, há que experimentar e ver o que é que dá. Bem pessoal, se ainda estão aqui, desde já o meu agradecimento, pensem em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por hoje é tudo. Enquanto vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.